O nosso convidado de hoje no quadro Entrevista é o juiz Rafael Espíndola Bernet, que veio conversar conosco a respeito do livro que recentemente lançou, chamado Jurisdição Constitucional, uma leitura a partir da hermenêutica filosófica. Doutor Rafael, como surgiu a ideia de escrever o livro e quais aspectos ele aborda? Essa ideia surgiu, foi um resultado de uma pesquisa que eu fiz junto à Academia Judicial aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ela surgiu de uma inquietude, de algumas leituras que eu havia feito, e mais uma constatação de uma busca que eu acho que, penso que seja de todos que atuam com o Poder Judiciário, que é trazer um norte, um pouco, buscar essa previsibilidade nas decisões judiciais. Para tanto, fui, busquei pesquisar lá, junto à Constituição, vi como norte a Constituição para esse início, porque a Constituição rege toda a nossa vida em sociedade, então é lá que eu tenho que ver as leis, como interpretar a Constituição. E nesse estudo, foi interessante que eu pude perceber como o que hoje se entende por essa Constituição, como hoje se aplica a Constituição, como houve essa evolução para entendermos a Constituição hoje como ela é, como uma norma, que ela pode ser aplicada diretamente, que a gente não precisa de ter uma lei para poder regulamentar a Constituição, que a gente pode aplicá-la diretamente. E, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, essa Constituição ganha uma nova concepção, essa concepção normativa. Então, se temos algo novo, eu precisava também buscar as bases para essa aplicação desse novo, olhar esse novo com os olhos do novo. Uma questão que o senhor levanta é a judicialização na política. Na prática, o que significa? No Brasil, ganha ares quase que dramáticos da quantidade de processos que nós temos, de tudo desembocar no judiciário, todas as discussões da sociedade. E isso vem do que hoje se entende pela Constituição. Por quê? Se antigamente nós tínhamos uma sociedade regida por leis, e quem fazia leis era o legislativo, o aplicador da lei não tinha nenhuma liberdade de interpretação, ele apenas aplicava essa lei. Se depois nós passamos para um Estado social, onde o Poder Executivo tinha que dar saúde, educação, com a proeminência do Poder Executivo, hoje, tendo a Constituição, esse caráter normativo, esse caráter que vincula, que todos devem seguir, e sendo o Poder Judiciário o guardião dessa Constituição, o Poder Judiciário, hoje, ganha essa proeminência, ganha esse papel de protagonista das discussões na sociedade. E no Brasil, como eu havia dito, ganha ares de dramaticidade. Por quê? Porque, diferentemente dos países do primeiro mundo, nós não construímos uma base de um Estado de bem-estar social como nos países da Europa e Estados Unidos, e veio uma Constituição nova, com essa concepção nova, cheia de direitos, a partir de 1988, e a partir dali, mas sem criar essas bases. E a partir de então, nós temos uma Constituição que é aplicada. Então, o que a população viu? Bom, eu tenho direito à saúde, tenho direito à educação, e devido aos problemas dos outros poderes também, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, de não fazer frente a dar todos esses direitos à população, e sendo eles, no entendimento da população, exigíveis, foram ao Judiciário buscar, já que os outros poderes não me dão esses direitos. E eu tenho esses direitos, e o Judiciário tem que aplicar à Constituição, então eu vou ao Judiciário. E aí nós temos esse fenômeno da judicialização da política. E com a Constituição, a legislação passou a se basear mais nos direitos humanos. Com certeza. E esse é o grande paradigma, né? Porque, a partir daí, o Poder Judiciário tem que se perguntar como é que nós vamos atuar adiante dessa judicialização. E muitas vezes, e isso eu trago no livro também, não podemos confundir essa judicialização, que é algo, como eu expliquei, algo contingencial, algo que ocorre em todas as sociedades, algumas mais, algumas menos, mas não podemos confundir com aquilo que é o ativismo judicial. que há muitas críticas em relação ao ativismo judicial, que seria uma substituição simples dos outros poderes por parte do Poder Judiciário. Nós temos que analisar bem qual o papel do juiz para não ter uma invasão em relação aos outros poderes. E isso eu faço essa diferenciação no livro também, do que é essa judicialização da política e o ativismo judicial, que há diferenças. Como se dá, então, a aplicação da lei e da Constituição a partir dessa base filosófica que o senhor aborda? Como a Constituição tem uma nova concepção hoje, como nós temos uma nova forma de ver o direito, uma nova forma de aplicação dessa Constituição, eu fui buscar as bases filosóficas nas quais estavam ancorados o velho, o velho aqui, que seria o positivismo jurídico, que hoje toda a doutrina constitucionalista fala e da filosofia do direito também, que busca-se essa superação do positivismo jurídico, pelo pós-positivismo, o constitucionalismo, eu precisava entender como se aplicava a lei lá no velho para não repetir essa aplicação com o novo, com essa nova concepção da Constituição. Como falei, temos que olhar o novo com os olhos do novo. E aí que entra a parte da hermenêutica filosófica e essa parte no qual há uma superação dos paradigmas do positivismo jurídico, que é a filosofia da consciência, pela hermenêutica filosófica, principalmente através da linguagem, o giro linguístico, onde a linguagem passa a ser uma condição de possibilidade para a interpretação. E não as palavras, a linguagem não está à disposição daquele que interpreta. Então, houve uma mudança paradigmática também para que eu pudesse criar, ou nessa pesquisa, expor uma nova forma de aplicação do direito com base nessa nova filosofia. O senhor também levanta a questão do juiz no Brasil julgar pela consciência. Isso não seria parcialidade por parte do julgador? É o momento de todos pensarem uma nova forma de aplicar o direito. Não podemos aplicar um, como destaquei, aplicar uma nova concepção da Constituição com normatividade, com aplicabilidade direta e com algo que estava calcado no velho, no positivismo jurídico. Precisa, efetivamente, haver uma mudança. Precisamos aplicar a Constituição com os olhos do novo. Sobre o papel da Constituição, no curso da História do Direito. Como isso foi se evoluindo e qual a avaliação que o senhor faz dessa evolução? Antigamente, a Constituição não tinha essa aplicabilidade. Ela não era entendida como uma lei. O juiz não poderia pegar um artigo da Constituição e aplicá-lo diretamente. Ele precisava que o legislador fosse lá, os deputados, os senadores fossem lá, criassem uma lei para, sim, poder aplicar o que dizia a Constituição. Então, era uma carta política, uma carta de intenções. Hoje, é entendida e principalmente por quê? Com a Segunda Guerra, com o trauma da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos antes esse paradigma do positivismo jurídico e que não conseguiu conter as barbáries que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o direito teve que se repensar, porque ele fracassou da forma como ele era entendido. Por isso que se deu essa força normativa da Constituição, aquilo que fala autores como Conrad Hesse, Luiz Ferraioli, deram essa nova concepção da Constituição. Eu tenho que aplicar a Constituição diretamente, porque lá estão os conceitos de vida boa, de vida boa em sociedade. A nossa Constituição é tida como uma Constituição democrática, aquela que após um período do regime militar histórico, a Constituição que vem após esse regime é uma Constituição tida como democrática. Penso que há reformas nessa Constituição que foram feitas, mas penso o seguinte, que ela não esteja defasada, por quê? Hoje muito se fala em reformas constitucionais, em uma nova constituinte, mas a questão que fica é, será que esgotamos tudo o que essa Constituição nos traz? Será que demos todos os direitos que ela tem? Será que cumprimos elas na sua integralidade? E aí não seria mais necessário? Precisamos de algo novo? Penso que não. Em relação à superação da base filosófica do positivismo jurídico pela hermenêutica filosófica, o que o senhor tem a nos falar a respeito? Em relação a superação, o que eu trago ao final do livro como em conclusão é trazer a partir desse novo paradigma para a decisão algum norte ou alguma forma dessa nova forma de aplicar o direito com base na hermenêutica filosófica. Por quê? Penso que os juízes tendo essa responsabilidade política eles precisam efetivamente separar o que é uma decisão judicial e o que é suas opiniões pessoais, seus preconceitos, suas pré-compreensões quando da decisão judicial. E isso é um exercício diário para o juiz tentar separar aquilo que traz as leis, aquilo que traz a Constituição daquilo que muitas vezes são concepções morais, são concepções, opiniões do próprio julgador. Então, através da linguagem e através dessa nova técnica de aplicação das normas foi que efetivamente eu trouxe algumas formas nas quais o juiz pode deixar de aplicar uma lei. Em regra, o juiz deve aplicar a lei. E por que a jurisdição constitucional? Porque muitas das vezes o juiz vai deixar de aplicar a lei fazendo jurisdição constitucional, fazendo aquele controle de constitucionalidade. E isso é muito importante. Temos que prezar por esse controle de constitucionalidade, fazendo prevalecer a constituição em relação a leis que, porventura, venham a ser contrárias a essa constituição. Do ponto de vista da democracia e do humanismo, isso vai ao encontro da constituição? Como a constituição traz esse ideal de vida boa, baseado no humanismo, porque elas foram construídas após a Segunda Guerra Mundial e esses traumas, ao aplicar essa constituição, o aplicador de direitos vai ver que estará sim tendo essa visão humanista, essa visão de vida boa, uma constituição rica em princípios. Então, eu penso que efetivamente, fazendo prevalecer o que traz a constituição, teremos sim melhores aplicadores de direitos e mais humanos. O nosso legislador, hoje temos o que se diz de uma inflação legislativa, de tudo, muitas leis, todos dizem que temos muitas leis, muitas vezes essas leis não são feitas de acordo com a própria constituição. Então, cabe ao julgador deixar de aplicá-las quando em confronto com a constituição. E por isso, o que eu faço essa ode, esse apelo ao exercício da jurisdição constitucional, ver se efetivamente o que foi feito pelo legislador está de acordo com a constituição. Diante disso, o que a população catarinense pode esperar do juiz catarinense e também do futuro da justiça? Esse é um ponto importante, que a população saiba que muitas vezes o papel do juiz, como nós não fomos escolhidos pelo povo, nós não temos a nossa legitimidade pelo voto, mas sim pelo que traz a constituição, porque nós somos o guardião dessa constituição, e por isso, hoje, muito se debate sobre o poder judiciário, porque é ele que tem que guardar a constituição, muitas vezes, nós temos aquilo que se chama de um papel contra majoritário, nós temos que ir contra as maiorias para preservar aquilo que está na constituição, pois a população em determinado momento pode ser a favor, por exemplo, da pena de morte, mas cabe ao juiz, analisando a constituição, onde há essa proibição, ir contra a maioria, eu acho que, penso que esse é o grande papel do juiz hoje em dia, muitas vezes, ficará mal visto perante as maiorias, perante a população, mas, precisa de informação, a população precisa se informar que o juiz tem que estar atento ao que traz a constituição, mesmo que seja contra as maiorias, eu acho que é inegável a todos, se olharmos a constituição, vamos ver lá que nós temos vários direitos, vemos a organização de uma sociedade que hoje nós ainda não as temos e se efetivamente nós aplicarmos tudo o que está nessa constituição, com certeza nós vamos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e mais fraterna. E o Justiça Legal fica por aqui, agradecemos a sua companhia e esperamos você na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri